Você é um bruxo, Harry. E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje é o nosso primeiríssimo vídeo sobre a leitura coletiva e a gente já vai falar sobre Harry Potter e a Pedra Filosofal. Esse vídeo, basicamente, a gente entende que vocês já leram o livro, né? Seja você que esteja relendo ou... Lendo pela primeira vez. Exatamente. Então, a gente vai falar todos os nossos comentários, todos os pontos que a gente marcou sobre o livro, partes especiais, curiosidades, enfim. Tudo sobre o livro vai estar nesse vídeo aqui. Antes de começar esse vídeo, já deixa nos comentários se você está relendo os livros ou se você está lendo pela primeira vez. e já deixa qual foi a sua parte preferida do livro todo. E também aquelas partes que você não achava, não sabia que tinha, né? Porque, por exemplo, como eu, que assistiu o filme antes, parece que isso daqui é uma história à parte, né? Parece que tem... é bem parecido, mas parece que tem alguns detalhes que ficam faltando no filme. Antes de mais nada, deixa o seu like, ativa o sininho de notificação, compartilha esse vídeo com todo mundo, todo mundo, todo mundo. As nossas redes sociais estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. O link na Amazon também está aqui embaixo, já salva no navegador e utiliza. Também todos os livros de Harry Potter estão aqui embaixo pra vocês comprarem. O link do grupo do Telegram está aqui embaixo também pra vocês. Quem quiser já entrar, ainda dá tempo de participar da nossa leitura coletiva. E bora pro vídeo! Nostalgia e alegria, né? A gente abre o livro e começa a ler, já dá um negócio. Sabe o que eu tenho? Às vezes quando eu tô mal, assim, quando eu tô me sentindo, tipo, perdida. Uau, Harry Potter, eu dei uma falhada. Gente, é muito. Porque você se sente... é, tipo, é um negócio confortável, né? Você se sente em casa, é uma coisa gostosa. Nossa, total, é, tipo, parece que você volta a ser criança. E eu acho incrível essa coisa que a J.K. Rowling criou, de que, tipo, os trouxas não sabem que existe Hogwarts e que existe os bruxos, né? Escondido. Então, é aquela sensação de que, será que isso existe realmente, sabe? Tipo, pode existir, eu não sei, entendeu? Eu tenho uma ideia do filme diferente da ideia que eu tenho do livro. Do filme, parece que as coisas são muito mais... Pá, 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 pá. Porque é filme, né? É filme. E aqui, parece que tem toda uma história por trás. Por exemplo, essa parte que já começa com os Dursley, né? Eles falam muito dos pais do Harry. Tipo, em situações, assim, pequenas. Mas eles falam. E, tipo, no livro é só uma parte, que é aquela parte que o Hagrid chega. E eles falam dos pais do Harry. E aí, também tem a parte que o Dursley vai trabalhar. E aí, ele vê várias pessoas com roupas diferentes. É meio chocante, né? Porque o livro começa... Os Dursley eram uma família normal. E você fala, ué, gente? Mas cadê o Harry? E Harry Potter, cadê? E eu também fiquei muito chocada com as coisas pesadas do livro. Tipo, assim... Pesadas entre as... Porque no filme é bem tranquilo. Assim, os Dursley são chatos. Mas no livro, parece que eles falam coisas muito mais terríveis, sabe? Pro Harry. Tipo, tratam ele muito mais mal do que eles tratam no filme. É que a gente vê bem o ponto de vista do Harry, né? É. Então, bem como ele se sente no filme é, tipo... Vai, garoto. É. E ele só vai. Aqui parece que é muito pior. Tipo, eles deixam o menino trancado uma semana no quarto, sabe? Tipo, o Dursley é muito mais chato. Muito! Eu não quero que ele vá no meu aniversário, tipo... Sim! E eu também achei um pouco isso do Malfoy. Aqui, ó. A não ser que seja mais educado, vai acabar como os seus pais. Falou pro Harry. É! Tipo, mano! Toda hora, na hora dele, eles estão na Madame Malkin lá também. Também. Ele fica tipo, ai... Bom, mas seus pais são bruxos, né? Do tipo, sua família é bruxa. Nossa, ridículo! Você não nasceu, né? Ah, então tá. Ele falando pro Weasley assim, ó. Está tentando ganhar uns trocadinhos, Weasley? Vai ver você que quer virar guarda-caça quando terminar Hogwarts. A cabana de Rubio deve parecer um palácio comparada ao que sua família está acostumada. Eu assim, ó. Pá, pá, pá na cara do Malfoy. Ridículo! É bullying pesado, bullying pesado. É bullying pesado, eu fiquei, gente, mas isso pode não ir. Eu falo, gente, ele tem ali, ó, mais quatro irmãos... Mais três irmãos mais velhos naquela escola, junta todos, ó. É! A gente aqui incitando a violência. É, não? Mentira. Resolve o diálogo. Uma coisa, assim, que me surpreendeu quando eu comecei a ler pela primeira vez, e que eu sempre dou risada quando eu vejo, é sobre a plataforma 9 e meia. Ah, a tradução é 9 e meia. Ah, tá, é. Porque, tipo, a plataforma é 9 e 3 quartos, todo mundo já conhece. Só que no livro, falaram que no começo não daria... as crianças não iam se acostumar com, tipo, 9 e 3 quartos, e daí por isso que colocaram 9 e meia. É raro, né? Porque o filme deixou, é 9 e 3 quartos. É, não, e eu acho que também não ia ter problema muito 9 e 3 quartos, imagina. Uma criança de 3 quartos e meia, a mesma coisa. É, exatamente. Tem outra tradução também, que é... que eu já vi que no inglês é diferente, que é no começo, quando o Dumbledore, aqui fala no livro, fala que o Dumbledore tirou um picolé de limão. É. E não é picolé, é tipo aquelas balinhas. Hummm. Tipo, não faz sentido tirar 3 picolés de limão aqui, né? É, tipo assim, como é que ele vai tirar algo? É, também tem magia e tal, mas picolé, tipo, a balinha faz muito mais sentido, né? Sim. Eu vi também, na hora que o Harry encontra o Quillow, a primeira vez, ah, deu a mão e coisou, e no filme já não faz isso. Não, e aí eu fiquei... Eita, deram a mão, então foi assim, então aqui ele não tava com o menino na cabeça. E daí, depois, o Quillow fala, ele fala tipo, ah, e depois que eu fracassei de roubar lá, o Gringos, né, que ele assume que ele tava lá pra roubar. Ah, é verdade. O Lorde das Trevas quis me vigiar mais de perto. Mais de perto, é. E daí, então, o menino, o negócio foi ali naquela hora. É, verdade, faz sentido. Assim, a gente já tem essa imagem dos 3, né? Tipo, Mione, Harry e Rony. E no livro não é muito assim. Eles vão ser amigos mesmo na página 132, que é por causa do trasgo que daí eles salvam a Hermione. É igual no filme, né? Sim. Só que é um pouco mais pesado. É, só que no filme aparece muito eles, assim, na mesa, juntos, conversando e tudo mais. Não é muito forte essa ideia de que, tipo, eles só vão ser amigos mesmo na página 132 depois do trasgo. E eles brigavam bastante antes, eles não gostavam da Hermione. É, no livro eles deixam mais explícita, tipo, que a Hermione, ai, aquela menina que chegava e falava, ah, então a gente não quer você aqui, tá? É. Que música depende de criança. É, muito de criança. Mas é tão bonitinho, era que, tipo, ah, tem uma frase, mas do jeito que eles falam, tipo, ah, tem coisas que é impossível você fazer sem se aproximar de uma pessoa. E matar um trasgo. E derrotar um trasgo. É uma delas. Ai, eu acho tão forte. Sim, é muito bom. E depois que eles ficaram amigos, tudo ficou mais fácil pra mim, na minha opinião. A vida fez sentido. A vida fez sentido. Eu gosto bastante que no livro mostra muito essa, no começo, né, sensação do Harry, tipo, qualquer coisa que fala, tipo, Harry Potter vinha aqui, ele, pronto, vou embora, agora eu vou virar assistente do Hagrid. Coitada, tá traumatizado. É, ele é muito traumatizado, sozinho. Dá, porque daí você fica, tipo, calma, Harry. Cara, é só um negocinho, ele vai te expulsar por causa disso. É. E você fica só falando, tipo, ah, mas que eu vou falar com os dois, agora, meu Deus do céu. Ou, tipo, meu Deus, eu fiquei, tipo, eu esperei tanto por sair de lá e agora vou ter que voltar, o que que eu vou fazer, sabe? Nossa, dá muito dozinho. É. Sobre o Caldeirão Furado, que falam que, lá no Beco Diagonal, né, que falam que as pessoas passavam apressadas e nem olhavam pelo lugar. É, porque era um lugar entre uma livraria e ao lado tinha uma loja de discos no, e que era, tipo, entre uma livraria e uma loja de discos. E lá no Parque do Harry Potter ele é entre uma livraria e uma loja de discos. Mentira! Sim! É, tipo, tem a livraria e a loja de discos, é que, tipo, tem uma parte que você entra pro negócio, ele tem essa coisa, tipo, entre livraria, tem uma livraria do lado do Beco Diagonal, assim, da entrada do Beco Diagonal. Ah, é. Então eu fiquei pensando, por exemplo, eu não sei se tem, mas existe um passeio de você ver Hogwarts pelo barquinho, o castelo pelo barquinho? Não, ia ser um final legal. Mas tem o lago. Tem o lago. E aí tem a entrada, assim, pra atração, que você entra e tem uma lojinha lá depois. Mas se você vier por aqui, que é a entrada pra área de Harry Potter, tem uma ponte e aí tem um lago que dá Hogwarts ali, assim. Mas ia ser muito legal. Ia ser sensacional, imagina? Ia ser incrível. De noite ver o castelo, assim, ó. Sim. E outra coisa que eu queria falar também que eles falam é que o Hagrid fala que na hora que eles estavam lá no Beco Diagonal fazendo as compras, ele traz sorvete pro Harry, né, tipo, pra eles tomarem. Sorvete de chocolate e amora com nozes picadas. Eu anotei porque, tipo, na próxima vez que eu for, eu quero ver se tem esse sabor, tipo, de chocolate com amora. Tem que ver no inglês se é isso mesmo, né? Então eu acho que não é. Por quê? Quando eu fui da última vez, falaram que tem um sabor que é, tipo, o sabor preferido do Harry. Foi, tipo, o que eu tomei, inclusive, que era de morango com manteiga de amendoim. E aí, tipo, se você for ver chocolate com amora e nozes picadas, tipo, é um pouco parecido. E tem também, ah, é aquelas, né, deixa eu falar, né? Pode falar. Porque um dia a gente vai, a gente tá falando aqui justamente pra gente ir um dia. A gente vai mostrar pra vocês, de pertinho. Exato. Tem também no show do Olivaras, né, que, tipo, você entra no Olivaras, tem todas as varinhas e tudo mais, daí tem um cara que vai apresentando as varinhas pra você e você vai fazendo, tipo, os feitiços igual o Harry. Aí essa não deu certo, daí explode um negócio lá. Ah, e aí quando você encontra mesmo a sua varinha, tipo, vem aquele, uô, tchulangrúã, tá. E aí as varinhas elas não são iguais, é tipo, varinha sua mesmo, sabe? Não é varinha, tipo, ah, essa é varinha do Harry Potter, essa é varinha do Hermione. Tem essas, mas também tem aquela que foi escolhida pra você, sabe? Super legal, ai o bloco diagonal é muito legal, tem todas as partes do bem e do mal lá, é bem divertido Falando em varinhas, eu achei legal o gancho que eles já dão pra, tipo, a varinha do Hagrid Que conta a história do ar, minha varinha quebrou, mas por que quebrou? E no próximo, spoiler alert, no próximo a gente vai saber o porquê que quebrou Sim, e a gente, e no primeiro filme a gente não tem isso em mente Esse daqui a gente já sabe que ele foi expulso, porque ele foi expulso, eles quebraram a varinha dele E aí ainda ele fala assim, encontrou olivares e fala assim, ah, sua varinha era tal, né? Mas eles quebraram quando você saiu, não quebrou? Daí ele fala, sim, quebrou, e aí ele pega no guarda-chuva, assim, porque provavelmente os restos estão no guarda-chuva pra ele fazer magia Uma das coisas que eu fico, meu Deus Meu Deus Ai, não precisa É esse negócio do chapéu seletor cantar toda vez Ai, eu gosto Ai, não, amiga, não, meu Deus Mas é legal Nesse primeiro tudo bem, mas tipo, é que ele canta em todos Mas é que nos outros ele vai dando dicas, tipo, dos tempos sombrios, ele vai dar um contexto Ele acaba dando um contexto O que eu acho engraçado nesse é o hino Sabia que eles gravaram, né? Tem uma cena Inclusive eu tava procurando O Carice de Fogo, não é? É, mas é essa a mesma pegada Porque o hino, tipo, cada um canta numa melodia É, tipo, pensem na sua música favorita e cantem a letra É, exatamente isso Óbvio que eu ia ficar com isso É, exatamente Outra cena que foi tirada é o Pirraça, né? O Pirraça foi tirado totalmente E eu vi um outro gancho, falando dos fantasmas, vi outro gancho aí Que, agora a gente não faz ideia, mas depois vai explicar A J.K. Rowling, ela é danada como escritora, assim, sabe? Porque ela deixa... Como pessoa, ela não é isso legal Como pessoa, a gente não nem comenta Mas como a escritora, assim, ela é danada Porque ela fala do barão sangrento Fala É, fala tipo, ah, mas por que ele tá sujo de sangue? E ela sabe que eu nunca perguntei? E depois a gente vai descobrir por que ele tá sujo de sangue Se quando você olha, você fala assim, ah, ela já sabia Inclusive, eles falam muito sobre outro gancho Que é o Snape odiar tanto o Harry, né? E uma coisa também que eu vi A primeira noite que o Harry dorme lá Ele tem um sonho que ele tá dentro do turbante do Queen E daí você fala assim, meu Deus, já tá ligado ali Sim Já fez um Bluetooth, ele já ligou Mas já tava ali na nossa fuça E eu falei, ô, eu li, falei assim, não é possível que ela tava me falando isso Numa página 100 do primeiro livro Uma coisa que vai ficar até o sétimo Sim Uma coisa que é bem diferente também Mas é que eu achei bem legal Tipo, os negócios que você tem que passar pra chegar na Pedra Filosofal, né? E aí tem o Trasgo a mais Porque o Trasgo é um negócio do Creel E ele conseguiu derrotar, é óbvio Mas tem a parte da poção também Que eu leio, eu leio, eu leio aquela dica E eu não consigo entender como é que ela achou os negócios Mas é lógica O Espelho de hoje, o Zé de hoje Ai, o Espelho, eu choro tão bom da parte Putz Acaba com a gente É, é demais E depois a bordoada do Dumbledore, né? E ainda... É que ele vê a realidade Sim E ainda com a parte... Eu choro muito também com a parte que ele fala do Weasley Porque, tipo, o Harry vê os pais Que é o desejo mais íntimo dele Mas o Hong vê, tipo, ele ganhando as maiores coisas Porque ele sempre esteve na sombra dos irmãos Que tem uma família por trás daquilo, né? Sim Que tem, tipo, outras pessoas, assim Outra coisa que eu queria falar que é, tipo, muito um spoiler até de animais fantásticos Tem dois, na verdade Tem um que é... Na hora que aparecem os livros que ele tem que comprar Que daí fala Ele tem que comprar animais fantásticos e onde habitam Dines 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 Exatamente E aí a gente já vê esse spoiler de animais fantásticos É, tipo, eu não conheço, cara E também a parte do sapo de chocolate Que quando o Harry Tia, o Dumbledore Aparece meio que uma descrição do que ele fez, né? Além de falar do Nicolau Flamel Ele fala sobre o Grindelwald 1945 Exato Que já é também um grande spoiler dos filmes que a gente tá presenciando hoje, né? Que vai Exatamente Vai sair o terceiro agora em abril de 2022 E a gente já tá, assim, ó É bom que a gente já tá na hype Tamo lendo aqui, já emenda um Quando vem em abril Já tamo com a cabeça Eu já tô louco pra perceber que eu esperei esse filme há muito tempo, gente Eu gosto bastante do livro, eu acho que ele é bem legal Eu acho que ele é bem, assim Dá pra ver que ele é um pouco mais infanto-juvenil Mas eu acho que não é uma coisa tão forte a ponto de você falar tipo Nossa, que chato esse livro Não, nossa E aí depois a gente vai crescendo com o Harry, né? Então dá pra você ver essa diferença, assim E os livros vão crescendo também, né? Os livros vão crescendo também Os problemas vão crescendo Exatamente O final também é legal, né? Que você vê no filme termina Ah, não estou indo pra casa Não mesmo O trem vai embora Mas a voz é ele chegando na estação, né? E os Dursley recebendo ele E ainda fala dos pais de Hermione, né? Tipo, eles tão lá pra receber ela também Eles olham os Dursley meio tipo Meu Deus, o que que é isso? E ainda ele fala tipo Ai, eu vou me divertir com o Dud dessas férias Porque eles não sabem que eu não posso fazer mais dinheiro em casa Dá vontade de ser tudo Se Deus quiser, a gente ainda vai pra Overland Mostra tudo Porque ainda tem a plataforma Três quartos Kings, Girls Tem essa coisa de atravessar a parede Que vai ser incrível Tipo... Ah, eu não sei nem se tem o psicológico, cara Não agradeço Acho que eu ia chorar no começo Amiga, você vai ter que ir comigo Que eu vou gravar todas as associações Nossa, eu acho Às vezes eu me imagino Uma loja que fala Gente, eu vou chorar tanto Tipo, na hora que... Amiga, eu que já fui Eu já fico assim Tipo, ai, nossa Vai ser incrível Se a Mayara for lá Que eu vou chorar tanto Se eu levar meus pais Na hora do Beco Diagonal Tipo, de ler o livro De você lembrar da cena E pensar na música Nossa, já fica tipo... Gente... E ainda que lá é muito assim Porque a Disney é um pouco diferente da Universal, né? Porque a Disney realmente Eles pensam em toda a ambientação Mas nessa parte da Universal em si Eles fizeram um muito bom trabalho Porque eu acho que eles pensaram realmente Nessa coisa do fã entrar E se identificar com as coisas Tanto que lá tem uma trilha sonora específica Tocando e tal São todas as músicas de Harry Potter E fica tocando ali de fundo Na hora que você passa pela parede do Beco Diagonal Tem o sonzinho dos tijolinhos O filminho de ir e voltar de Hogwarts Justamente pra se ambientalizar, né? Porque quantas vezes a gente não sonhou Em estar... Vivei Exato Em receber a carta de Hogwarts E ir no trem E fazer esse trâmite, né? De ir até a escola Então, nossa Acho que isso vai entrar Vai ser incrível Eu já imaginei que eu vou ter que ter dois dias Um pra eu chorar Porque eu tenho certeza que eu vou chorar em tudo Que eu olhar depois Meu Deus do céu Vou chorar tudo E depois eu vou conseguir realmente ver E curtir Não, amiga Se a gente for A gente vai cair uns quatro dias Porque não vai ser um, dois Não vai dar pra ver nada Eu acho que no filme foi uma adaptação muito boa, né? Sim Não é tão grande Mas acho que eles conseguiram transmitir essa sensação desse mundo novo Sim Essa coisa E as músicas também Nossa A música eu acho que é uma parte que ambientaliza muito Então já dá essa sensação, né? Você ouve até hoje e você já fala Harry Potter Não, você lê a cena do barquinho vendo o Hogwarts Tipo A gente lê e fala Caramba, o Neville Viu o Fofon Caramba, o Neville tava nessa parte Caramba, o Neville também foi pra floresta E aí você fala Não, mas o Neville, tipo É E no filme eles deixaram bem o Neville O atrapalhadinho da turma, né? Sim, exatamente Tive aquela hora no duelo Que o Rony fala Não, se você não souber nenhum feitiço Você joga a varinha e dá um soco na cara dele É muito bom E uma coisa que é engraçada também É que os feitiços Embora tenham um nome específico Tipo, Petrificos Totalos Ou Wingardium Leveos E tudo mais Eles ainda falam nomes que meio que especificam o que o feitiço faz Tipo, o feitiço da perna presa, sabe? Ainda tem essa coisa meio que pra situar a gente no ambiente, né? Depois é só tipo... Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tem mais alguma coisa pra falar? Eu acho que não Acho que a gente tá lá no grupo do Telegram Então a gente pode conversar muito mais rápido, assim, lá também, né? Sim Como está aqui A gente vê, mas lá no Telegram é mais direto, né? Aí, na semana que vem, na próxima sexta-feira A gente vai falar sobre Harry Potter e a Câmara Secreta Todas as coisas Todas as coisas que a gente anotou, enfim Vai estar tudo completinho no próximo vídeo, tá bom? E acho que é isso, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esquece de se inscrever no canal E deixar o seu like Ativa o sininho de notificação também Um beijo e até a próxima Tchau 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 Tchau